O clube de ação de graça, presta bem atenção e você tá convidando pra dentro da sua imprensa, pra fazer parte do teu ministério, pra fazer parte da tua casa e pra fazer parte da tua história. Abre bem teu olho, porque Deus vai rasgar o céu nessa noite e vai revelar o oculto do escondido. Cadê você que veio adorar? Eu sinto na glória de Deus aqui, tem muita gente chorando, tem muita gente chorando, tem muita gente padecendo, porque ela tá convidando pra dentro, quem tem que tá do lado de fora, mas pela irmã Jalista, pela irmã Pastor, ela anda com saia grande, ela passa com a Bíblia, ele anda com o botão, Jesus, ele anda de perto, ele anda de gravata, Mas Deus tá dizendo, tem característica de crente, tem aparência de crente, mas Deus tem caráter de diante, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem! Deus tá dando a impressão nessa noite, cuidado que você anda convidando pra dentro, olha aí!